Sono profundo, ondas cerebrais, fase paradoxal do sono. O que é que realmente importa pra você ter um sono reparador? São as horas que você dorme ou tem alguma outra coisa? Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Nutrição Alimentos e CIE, e a gente vai falar sobre esse assunto muito interessante hoje, que tá ligado à neurociência. Você deve saber que nós temos pelo menos quatro ondas, frequências de ondas principais no nosso cérebro, que são as ondas cerebrais. A onda que está envolvida no sono profundo se chama delta, e a frequência dessa onda gira entre 1 a 4 hertz. Agora, existe algo muito interessante que é chamado a fase paradoxal do sono, que em inglês se chama REM, Rapid Eye Movement. Quando isso acontece, é bem parecido que você tá acordado, mas na verdade você está em sono profundo. Por isso que se chama a fase paradoxal do sono. E na verdade o que importa são os picos de REM que você tem durante o seu sono. Quanto menos Rapid Eye Movement, quanto menos sono REM você tem, pior você vai acordar no dia seguinte. Você pode até dormir mais do que 8 horas, mas se você não tiver um sono reparador, que na verdade é o REM, isso não vai importar muito pra você. Quando acontece esses picos de sono profundo, que é o REM, geralmente o seu cérebro vai de onda delta pra beta, que é aquela onda bem extensa, que tá lá dos 13 aos 30 hertz, que se parece muito quando você tá concentrado e acordado. Por isso se chama a fase paradoxal do sono. E o interessante é que um sono reparador, ele está ligado aos três principais eixos fisiológicos do nosso corpo, que é o sistema endócrino, o sistema nervoso e o sistema imunológico. Daí dá pra você ter uma noção. Se você não tá tendo um sono reparador, provavelmente você vai ter problema em algum desses sistemas que eu acabei de falar, que é o sistema imunológico, o sistema endócrino e também o sistema nervoso. Esses três sistemas, eles trabalham em conjunto. E aí você tem produções de citocinas, produções de neurotransmissores e também produções de hormônios, tá? Tudo isso está ligado ao teu sono. Por isso é muito importante você ter um sono reparador. Principalmente quando você tem vários picos de REM durante o teu sono. Neurociência é uma das disciplinas do curso de Naturopatia Clínica Avançado da Escola Indústria da Saúde Brasil. Esse curso, ele é um curso de terapias naturais. É um curso aí que tem uma duração de dois anos, são 24 meses. As aulas são online, ao vivo. Você vai poder interagir com o seu professor e com os seus colegas de classe virtual. Nesse curso você vai aprender várias disciplinas, não somente neurociência. Você vai aprender fitoterapia, medicina tradicional chinesa, terapia física, fisiopatologia humana, fisiologia humana e muitas outras disciplinas como, por exemplo, o uso de óleos essenciais, tinturas e as plantas medicinais que são usadas há milhares e milhares de anos. São muitas as disciplinas desse curso. E o interessante é que lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, que é o CBO, você tem a profissão de naturopata. Ou seja, o naturopata é aquele que usa métodos naturais pra melhorar a saúde das pessoas, pra prevenir as doenças e é uma profissão no Catálogo Brasileiro das Ocupações. Ou seja, você pode trabalhar sendo um naturopata, tendo essa profissão. Quem sabe aí ter a sua própria clínica e atender os seus clientes e pacientes se essa for a sua vontade. Mas uma das melhores coisas é que você vai aprender a usar todos os métodos naturais disponíveis pra você obter saúde e pra você resolver vários problemas de saúde. São mais de 1.800 horas aula esse curso, numa duração de 24 meses. Então, se você é um interessado em se tornar um conhecedor das terapias naturais, essa é a sua oportunidade. Venha pra Escola Indústria da Saúde Brasil. Ligue no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o doutor naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e ele vai dar pra você mais instruções de como você fazer a sua inscrição e começar o quanto antes o seu curso de naturopatia clínica avançado e se tornar o senhor, o mestre da sua própria saúde. Ou seja, saúde é a coisa mais importante da sua vida. Não adianta você correr atrás de muitas coisas e perder a sua saúde.